Os eventos culminantes ocorrerão com trágico dinamismo. E o livro de Mateus 26 descreve muito bem esses eventos. Vamos resumi-los aqui. Jesus foi ungido com um perfume caríssimo, ato simbólico de preparação para a sua morte. Judas, impulsionado pelo propósito de trair a Jesus, sumiu de repente para tramar os arranjos com os chefes dos sacerdotes, enquanto as multidões não se aglomeravam. Na manhã seguinte, Jesus enviou os discípulos para fazer os preparativos na casa em que celebrariam a Páscoa. Na saída de Jerusalém, Jesus disse aos discípulos que todos fugiriam, todos o deixariam sozinho para enfrentar sozinho o seu próprio destino. Ao chegar ao jardim chamado Getsemane, Jesus pedia aos discípulos que esperassem, que aguardassem enquanto ele orava, e enquanto eles também oravam. Os discípulos, porém, estavam cansados. Estavam cansados demais para se sentirem comovidos. Eles se deixaram levar pelo sono. Diante da turba que viera levar Jesus, Pedro bravamente sacou a espada e golpeou um dos servos do sumo sacerdote. E a ordem de Jesus logo após foi, guarde a espada, guarde a espada. Teve início, então, a longa noite de julgamentos. Finalmente, a corte deu seu veredicto. Jesus Cristo foi tornado réu de morte. Imediatamente começaram a tratar Jesus como alguém condenado. A seguir, Pedro nega três vezes a seu Senhor antes do amanecer. Chorando, chorando amargamente, Pedro se arrepende profundamente. Jesus sofreu todo esse processo por amor a cada um de nós. Que resposta vamos dar a todo o sofrimento de Cristo feito em nosso favor? Você precisa tomar essa importante decisão. Bênçãos do Pai para você. O Pai para você.